Filho ferido por fora, machucado por dentro Sei é grande, seu sofrimento não está sozinho Filho te contemplei, de boca no pó Você entendeu que sou maior Por isso tua prova chegou ao fim Filho eu segurei suas mãos e com você andei Nenhum momento desamparei Na minha presença sustentei Filho pode vir o que vier, eu posso parar Pode levantar quem quiser levantar Só no meu giro não podem tocar Filho é muito grande Meu amor por você, não suportei Veio você sofrer, vim te defender Filho conheço sua vida, eu começo ao fim Se defendi porque és fiel a mim Pode contar comigo, não vou te esquecer Filho eu segurei suas mãos e com você andei Nenhum momento desamparei Na minha presença sustentei Filho pode vir o que vier, eu posso parar Pode levantar quem quiser levantar Só no meu giro não podem tocar Filho eu segurei suas mãos e com você andei Filho eu segurei suas mãos e com você andei Nenhum momento desamparei Na minha presença sustentei Na minha presença sustentei Filho eu segurei suas mãos e com você andei Filho eu segurei suas mãos e com você andei Filho pode vir o que vier, eu posso parar Filho eu segurei suas mãos e com você andei Filho eu segurei suas mãos e com você andei Filho eu segurei suas mãos e com você andei Filho eu segurei suas mãos e com você andei Filho eu segurei suas mãos e com você andei Filho eu segurei suas mãos e com você andei Amigo, se você soubesse O valor que a sua alma tem Sei que não levava A vida do jeito que quer Deixa Deus entrar na sua vida Seus pensamentos dominar Você não vai viver como era antes Pra Deus é muito importante Vale mais que um diamante Você não vai viver como era antes Pra Deus é muito importante Vale mais que diamante Vale mais Vale mais Vale mais Porque prata e outro Vale mais Vale mais A tua alma vale mais Que eu me dei Amigo pra este mundo Você Não tem valor Mas pra Deus Era um rico tesouro Nem prata e nem ouro Tem o seu valor Vou dizer cantando Quanto você custou Foi o preço de sangue E na cruz um dia Jesus derramou Foi o preço de sangue E na cruz um dia Jesus derramou Vale mais Vale mais Vale mais Vale mais Do que prata e outro Vale mais Vale mais A tua alma vale mais Que eu me dei Vale mais Vale mais Vale mais Do que prata e outro Vale mais Vale mais Vale mais Vale mais Vale mais A tua alma vale mais Que o mundo inteiro A tua alma vale mais Que o mundo inteiro O filho disse pai Eu vou embora Nesta casa Eu não quero mais Ficar Me sinto como Prisioneiro Me cansei De tanto trabalhar O pai O filho Obedeceu Entregou O que era seu E ele foi Embora E isso Pouco tempo Durou Seu dinheiro Acabou Começou O sofrimento Já sofri demais Estou sem saída Pra casa do pai Eu vou ter que voltar Estou arrependido Será que ele Vai me aceitar Mas quando eu chegar Perto de casa Meu pai vai correr Pra me encontrar Me abraçar E dizer Meu filho Aqui é seu lugar Meu irmão mais velho Não gostou Da grande festa Que meu pai realizou Esse moço Esperdiçou Todos os seus bens Dou a vida No trabalho O senhor nunca Me ajudou O pai Olhou pro filho E respondeu Tudo que é meu É seu Nós temos Que perdoar Você está Você está comigo Já é meu Seu irmão Tinha subido Mas hoje Apareceu Já sofri demais Estou sem saída Pra casa do pai Eu vou ter que voltar Estou arrependido Será que ele Vai me aceitar Mas quando eu chegar Perto de casa Meu pai vai correr Pra me encontrar Me abraçar Me abraçar E dizer Meu filho Aqui é seu lugar Me abraçar E dizer Meu filho Aqui é seu lugar Eu vou te manter Você está Obrigado.